Pegamos o bandido. Ah, pode ser, mas apressado sempre comi cru. Tem comida aí? Mas tem que admitir, um lobo parando crianças no meio da floresta é muito esquisito, né? Claro, é, sim. Mas a gente não prende as pessoas por serem esquisitas. Ô, Bruce, sabe o cara preso do camburão? O esquisito? Isso, libera ele. Então foi a casa da vovó. É, eu achei uma trilha antiga no lado norte da montanha. Olá? Olá! Tô procurando a casa da vovó Puckett. Será que dá pra parar de cantar um minutinho? Eu não consigo, bem que eu gostaria. Uma bruxa da montanha me enfeiteçou. 37 anos atrás. E se eu quiser falar, tenho que cantar. Você só canta? Isso mesmo. Você falou agora! Acabou de falar! Falei? Falei, 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 falou... Vovó? O que foi? Quem é? Chapeuzinho. Eu tô indo ver você... Querida, eu estou ocupada. Eu preciso resolver um probleminha. Vovó, o que houve? Eu tenho que ir, querida. Banzai! Ai, não. Senhor bode, a minha voz está em perigo. Eu tenho que achar um caminho rápido pela montanha. Você veio ao bode certo? Ai, que maravilha. Mais cantoria. Foi há 37 anos um feitiço caiu em mim. Agora, quando eu falo, tenho que cantar assim. Para viver cantando, preciso me isolar. Por isso, esta cabana é meu lar. Isso é lindo, mas pode me ajudar? Vem na montanha, tem sempre o que te quer. Por isso, é bom você se precaver. Esses túneis. Preciso que um deles me leve até a minha avó. Tenho chifres, abridores e pras chaves recolher. Tenho chifres pra sintonizar a imagem da TV. Tenho chifres para destampar, bonitos de se ver. Tenho chifres para o que vier, eu sei me precaver. Por favor, me ajude. Precisa ver, precaver, eu digo pra você, é sempre muito bom se precaver. Precisa ver, precaver, se não quer pagar pra ver, cuidado é coisa boa de se ter. Víquigos, mãos e espéras, pra dentro durante todo o que é. ук passo a passo para ser fechores. Uma bala chifindo e não deu pra precaver Rurgindo igual leal feroz, assusta pra valer Não fosse o meu feitiço, eu me erraria em poquês Mas aqui é pra cantar, vou me acabar no tirolês Chapeuzinho! Vovó? Use o cabuz, chapeuzinho! Use o cabuz! O que é? Eu me precaví! Oh, sim!